oi gente aí tudo beleza nós aqui de novo mais uma game play opa mais um vídeo aí pro canal aí W games hoje nós vamos conversar aí sobre o nosso blog com vocês galera o nosso blog aí deixa eu só baixar essa música mais um bocadinho ae agora vamos conversar né então galera é nós vamos falar o seguinte para vocês hoje aí sobre um pouco do nosso blog aí gente normalmente o pessoal está tendo dificuldade a questão aí sobre os links por como entrar lá e tal a gente também apresenta a nova cara do nosso blog também né galera então vamos lá galera estamos aí é aqui no nossa página do youtube né se você ainda não é inscrito galera aproveita e bala aí ó deixa eu abrir aqui o canal aqui do W games aqui vocês vão clicar aí ó inscreva-se marca aqui aqui tem inscrito mas se você vai marcar inscrever-se e aqui vocês vão clicar aqui em marcar todas para receber todas as notificações beleza não esqueça de inscrever não galera se inscrever que ajuda demais o nosso canal aí tranquilo então vamos lá então nós estamos aqui na nossa página do facebook eu vou na parte de vídeos e vou mostrar a lista de vídeos do nosso canal eu vou estar abrindo o último vídeo que eu mandei tá gente desse aqui então hoje eu postei aí três vídeos gente estrada do brasil funcionando aí na 1.36 juntamente com essa Sprinter aqui essa Mercedes Sprinter também rodando tá é a mesma coisa que o mapa Minas Gerais funcionando aí também é juntamente com esse ônibus G6800 tá gente o mod são mods que eu estou trazendo junto com o mapa tá galera e o Eldorado Free aí juntamente com essa Scanner 113 aí do SoulTGamer que eu vou estar entrando nesse aqui para a gente tá fazendo aí é já montei o vídeo aqui coloquei lá no início então a gente vai abrir o vídeo vai começar o vídeo né bacana demais tal aí você vai assistir você vai vir cá dar seu like aqui para ajudar o canal né galera então aí aqui embaixo tem assim ó eu vou ler aqui embaixo tem mais mostrar mais se for no celular tem um ícone uma setinha que você clica e vai abrir a descrição aí do vídeo tá gente então aí você vem aqui abriu a descrição do vídeo nós temos lá é Eldorado Free hashtag 10 que é o número 10 do vídeo do Eldorado tá galera tanto o Free quanto o Pro esse é o número 10 tá o mod que eu estou usando que é o mod aí que eu vou destacar em princípio aí né a viagem que eu fiz de Vila Maria até Jardim Nova Eldorado se não for viagem com apresentação de pessoal vai ter só o mod que eu tô apresentando beleza aí vem assim mod destaque neste vídeo que que eu destaquei no vídeo mod dourado Free que tá funcionando 1.36 por isso que ele destaque e o mod Scanner do SoulTGamer também porque tá funcionando 1.36 tem um linkzinho já direto pra vocês caírem direto na página deles beleza aí embaixo assim o Lauro falou lá já destacou dois mod ele falou do mod passageiros aí ele falou do mod carga aí ele falou do mod tráfego ele falou no mod gráfico onde que tá galera tá galera mais mod para versão 1.36 acesso blog do canal aí tem um dois ícones aqui ó dois dois ícones né um é a página do ETS2 vocês vão clicar aqui vai abrir outra página do OTS ETS2 se você estiver jogando Euro Truck você vai ver onde a página do ETS2 que vai caminhar vocês para o blog do canal que é esse blog aqui ó então vai abrir a página do Euro Truck Simulator dos mods para a versão 1.36 essa é a página tá galera aqui ó tem páginas aqui ó tá vendo ó aqui no cantinho tem quatro páginas pra vocês quinta com a página inicial tá então vamos lá abrir a página Euro Truck Simulator aí embaixo vem assim vem aqui mostrando aqui qual a versão final que está nós estamos na Open Beta então não é a versão final então é tanto que eu coloquei a imagem aqui se você clicar ó vai abrir aqui pra vocês acessarem o blog da SCS aí ó vai abrir o blog da SCS pra vocês e tem as páginas do blog da SCS também pra vocês vocês estar acessando lá beleza então vamos fechar aqui que eu não me interesse não é interessante o blog da SCS o interesse aqui é falar da página do LW Games então a página chama LW Games e Mods tá lá o Vagni Mods beleza galera tranquilo vamos lá é então nós temos aí mapas aí tem um ícone aqui embaixo um monte de mapinha aqui ó estradas do Brasil funcionando rotas mortais já funcionando 1.36 mapa Minas Gerais aí veio aí o mapa atualizou eu vim colocar o ícone do mapa aqui atualizou o mapa Norte Brasil vou colocar aqui a fundo Peru vou colocar aqui o RBR que eu ainda não tenho vou comprar ainda né vou colocar aqui o link também para vocês acessarem fazer a compra é lógico mod pago é para vocês comprarem né galera assim vamos fazer download eu vou avisando também quando vai ser pago ou não igual nós temos aqui ó o Pro aqui é para compra do Dourado Pro se eu clicar aqui vai abrir a página do mapa Eudorado.com.br que é a página de compra aí para vocês comprarem o mapa Eudorado ó beleza aí quem compra ganha esses brindes bem bacana aí você acessa aqui a loja para fazer a compra Ah mas eu quero baixar o Eudorado free então vocês vão clicar e vai abrir a página na seção de downloads aqui ó na página mesmo Eudorado só que a página de seção de downloads onde você vai baixar aí é o Eudorado free que está disponível o link aqui embaixo ó beleza tranquilo qualquer dúvida galera vocês perguntem depois vamos fechar aqui aí tem aqui a parte caminhões aí nós temos lá estão vendo que o desenho é um caminhão cavalinho né você dispensa na 33 aqui bacana já tem o desenho do caminhão precisa saber que ele é um caminhão cavalo aí eu quero um caminhão rígido aqui vai ter um desenho a fotinha aqui tá com o caminhão rígido 608 aí eu quero um escane aí tem que esperar 113 aqui frontal que eu baixei no sol do SG aí tem a escaneiro do sol de game aí tem aquela Sprint que eu fiz o vídeo agora eu mandei tá no dos vídeos que eu fiz aí aí tem um a Laura fez uns skins eu quero baixar ela aqui ó gente quando tiver skin tiver duas fotos parecidas tá vendo ó eu vou entrar no ônibus você vai entender melhor é porque tem um skin do lado do outro tá aí você coloca o casalzinho assim como tem skin tá bom vamos lá aí nós temos lá parte de ônibus e carros gente os carros vai entrar os utilitários também tá apesar que a Sprint ficou lá em cima normalmente ela fica aqui embaixo ok que ela vai transportar carga e passageiros a Sprint também faz isso tá bom então vamos lá então aqui é dedicado a usar carros carros e ônibus né então nós temos aí aquele modzinho de passageiros áudio de passageiros vão colocar na pasta música para dar a sensação de realismo aí dentro do ônibus como se as pessoas tivessem conversando tá ok galera é aí vem aí embaixo o Nielson 300 né o som tipo material 250 2.50 né do AMF aí eu fiz fiz as skins coloquei do ladinho aqui é o casalzinho ó tá vendo ó aí tem a Maroc ó rapaz tem a Maroc posso fazer download da Maroc tá aqui também tem lá o comi o dede né gente 6 por 2 aí ó aí repara que a foto é parecida ó só que muitas skins tá vendo aqui vocês vão clicar e vai baixar as skins aqui é o jogo ó aqui é o mod de um bolso e aqui é o mod de um bolso tá aí nós temos lá o G6800DT aqui também ficou muito bacana aí o blogzinho que vocês fizeram na aula ficou muito mais fácil de mexer né é muito mais fácil é é box de tráfego de empresa é bom tráfego de empresa de empresa antigamente eu tinha um gente que por exemplo é você poderia criar sua própria empresa você selecionaria uma das empresas colocar o seu nome né eu tinha uma marca lá que substituir a marca do jogo pela marca do meu nome né só que infelizmente fora de funcionar por isso é mais último antigo ainda que eu tô tentando atualizar ele eu vou atualizar ainda tá mas eu vou atualizar vamos lá aí nós temos aí monte de passageiros animados tá aqui tá gente isso aqui funciona nas empresas rodas viu galera não funciona nas rodoviárias é para empresa ok pneus off-road pack de rodas strike strike tá aqui bonitinho olha que lindinho eu uso muito esses jogos aqui ó joga roda com esses com esses com essa com os pneus aqui tá é pneus e rodas é da da 50 queda ok mod bus terminal esse sim é mod bus aí para rodar rodoviárias e ponto de ônibus até um detalhe foi fabricado e foi criado para o mapa original alguns mapas que nós editamos aí no brasil e no mundo que como mantém a prefab original por exemplo a prefab da dlc itália aí vai pegar o o mod terminal bus dlc itália que vai funcionar acontece isso no estradas do brasil tá galera do brasil usa prefab aí é dos jogos é o jogo original tá dentro das rodoviárias então não funciona então as rodoviárias originais não tem meu rodoviária modificada assim entre aspas a base estrutural é a mesma do jogo original tranquilo aí nós temos pneus e rodas do solto gamer tá do ladinho aí tá gente tem não sei se foi difícil de ler o vermelho mas tenta ver o vermelho aqui tem um nomezinho tá bom aí tem lá brasil skin pack esse aqui gente aquele que pinta os containers aí com skins brasileiras tá as empresas brasileiras aparecendo os containers do tráfego ok do tráfego tá galera tranquilo e alguns outros rebotes tá no tráfego do rebote também quando usar box também aí originais tá gente ok não é um peck de rebote é um beck de skins que vai pegar os containers refrigerado lonado né e vai transformar aí com skins brasileiras ok entre eles brasileiros aí eu coloquei dois link ícones um aqui na steam workshop que vão fazer download lá pela steam e o outro aqui para quem infelizmente ainda possui aí o paralelo do jogo né então não tem um jogo original mas tem um paralelo né o genérico né vou falar assim mas em breve está adquirindo se Deus quiser original tá chegando no final de ano no final de ano é dez reais saiu o jogo em galera dez reais em uma vez perto eu mesmo compro uns três que eu vou sortear um cado né tá sorteado mesmo eu vou preparar o meu kit sorteio quando chegar no mil cai eu vou fazer o sorteio do jogo com as DLCs de mapas até até chegar aos mil gente chegou em mil lá tem quatro DLCs de mapa não vai ser legal chegou em mil com os quatro DLCs de mapa mas aqueles quatro DLCs de mapa ok embaixo aqui nós temos o tráfico dos do de sketch brasileiro tráfico tá galera é e do lado aqui o peck de box para caminhões dígidos cargas para caminhões dígidos tá gente aquele que eu criei e tem aquele bugzinho rosinha infelizmente mas vou deixar do jeito que tá liberei assim mesmo só pra gente brincar e julgar aí tranquilo se alguém quiser tá editando quiser tá me ajudando me chama no privado depois aí ou deixe um comentário no no aqui no youtube aqui beleza mod gráfico e diversos gente aqui vai entrar mod xp mod financeiro tá tudo aqui dentro tá galera tudo aqui beleza eu não vou ficar falando muito não que tá até cansado de tanto falar lá já né galera até câncer muita coisa para te falar beleza gente por via das dúvidas ah tá vou entrando na página do América Truck vocês conhecerem lá também né vou entrar aqui na América Truck então América Truck ainda não temos mapa ainda não baixei nenhum mapa funcionando ainda caminhões eu achei um um mapa que ainda tá funcionando que esse caminhão internacional Lone Star ele tá funcionando tá na versão.36 vou até fazer um joguinho com ele em breve aí é ônibus e carros ainda não tem nenhum é boxe tráfico não baixei nenhum ainda é mod gráfico é o reality gráfico ele tá funcionando aí tá gente o link aí para vocês original aí e tem aí dois dois mod financeiros também são dois tá galera apesar que a figura é igual são dois diferentes esse aqui não é causal vim não esse aqui é diferente depois eu vou tentar mudar a imagem de fundo aí que não tinha eu só criei uma e coloquei tá galera porque não tem imagem eu criei e coloquei e o mod xp também funcionando aí no .36 da América Truck tá bom então tá aí galera esse é o blog do canal quem quiser essa essa página principal vocês vão ver isso os postagens dos vídeos que eu vou ter postado no YouTube tranquilo? o exemplo tá aqui você vai abrir aqui ó aí vai ter esse aqui que já vai pro YouTube bacana demais né? tranquilo? gente vou ficando por aqui deixo pra vocês aquele abraço aquele convite pra você que não é inscrito e não se inscreva no nosso canal e peça a Deus que abençoe a cada um hoje é sexta galera que Deus abençoe o final de semana de cada um aí tá? eu tô postando o vídeo de hoje sexta-feira pra vocês um abraço fiquem com Deus e eu fui valeu!